Como eu faço exatamente para montar uma loja virtual na Amazon que funcione e como eu faço para divulgar para as pessoas certas, ou seja, futuros clientes e fidelizar? Foi uma ótima pergunta e eu quero te apresentar nesse vídeo como que vendas são essas, como que você vai fazer o desenvolvimento do seu negócio, e aqui a gente está falando de um negócio próprio, só que com a parceria com a Amazon. Então, o primeiro passo que você vai fazer é o cadastro na Amazon. Então, quando você vai verificar, você vai acessar o site da Amazon, vai colocar Amazon Seller e vai aparecer um cadastro. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é um cadastro. Dentro desse cadastro, nós temos duas opções. Uma é a opção de cadastro individual e outra de profissional. Deixa eu colocar maior aqui. individual e profissional. Fábio, qual que eu escolheria para começar a fazer vendas na Amazon? Tem algumas situações. O individual, você não paga nada para entrar e sempre que você vende algum produto, você vai pagar aqui R$0,90 para a Amazon, R$0,99 para a Amazon, só depois que você vendeu esse produto. Já o plano profissional, você paga R$40 por mês e não tem limite de vendas. E eu vou mostrar aqui algumas diferenciações nesse sentido. O que acontece? Gente, primeiro que R$40 por mês para você utilizar, se você imaginar como que é a plataforma interna na Amazon para a gente fazer vendas na Amazon, você pagaria... Nossa, eu já tive empresas físicas. Só de empresas físicas, na verdade, esse valor não pagaria nem luz na loja de artigos esportivos que eu tinha há uns anos atrás e além de água, luz, telefone, funcionários, investimento em um monte de situação. R$40 realmente é uma situação que dá para... Mas não, Fábio, eu queria começar, só quero testar. Se você quer testar o sistema, você pode entrar como individual e depois mudar para o profissional. Agora, se você já imagina a força da Amazon, você já imagina falando, não, eu vou fazer esse negócio na vera, eu quero fazer a coisa acontecer. Você vai entrar no plano profissional. Aqui no plano profissional, nós temos cupom de desconto que a gente pode criar cupom de desconto para clientes. Você pode fazer, a gente chama de advertising avançado, que é você usar palavras-chave para outras pessoas conhecerem o seu produto e fazer mais vendas. Nós temos várias situações no plano profissional. Não, eu quero só testar plano individual. Só tem esses dois tipos de plano. E aí algumas pessoas me perguntam assim, tá, como que funciona essa venda? Eu tenho que ser pessoa física ou eu tenho que ser pessoa jurídica? Na verdade, você pode fazer das duas situações, indiferente do país que você esteja. Se você está no Brasil, você vai cadastrar dentro do Amazon Seller com o seu endereço do Brasil, com tudo desse jeito. Beleza, fiz o cadastro na Amazon. Qual é o segundo passo?